Está a suerte visitada, uma linda casa Minha linda não dizia, se lembra, não dá por conta do que ela Está pública, está com muita coisa O Renatovique, ele é porque piranha novinha O Renatovique, ele é porque piranha Ele sabe que piranha só se faz a mão Ganhe de azar, ele dá uma mochila O Renatovique, ele é porque piranha É uma meninaLA O Renatovique, ele é porque três years old O Renatovique, ele é porque piranha E o Renatovique, ele é porque piranha O Renatovic, ele é porque piranha não via O Renatovic, ele é porque piranha não via O Renatovic, ele é porque piranha não via